E aí, Jô, beleza se apresentar? Ones, estamos aqui mais uma vez começando mais um vídeo e hoje estou trazendo para vocês a Surfers 1 que vai ser de algum de vocês aí vou mostrar todos os detalhes dela era para eu ter feito antes desse vídeo aqui mas não consegui ter tempo, cara, para fazer mas enfim, vou mostrar agora, né qualquer dúvida, qualquer informação pode perguntar nos comentários se vocês quiserem que eu faça algum outro vídeo mostrando algum outro carro vocês podem me pedir também que eu vou fazer e a Braba está aqui pega o brilho, filho então já sabe, né se você é apaixonado, é louco assim como o nosso por carros se inscreve no canal, deixe seu like compartilha com os amigos que vai vir muito e muito projeto maluco aí então já sabe, chama! Daê, Jô! Beleza, piazinho? Tá onde? Então está aí, a Braba Surf Azul Ravena para quem não sabe, ou não sei se lembra ela era preta ela era do nosso amigo pegamos na troca da Cross então a gente montou toda a parte de pintura dela trocamos as rodas trocamos a suspensão ela estava montada a suspensão a ar tirou então vou mostrar todos os detalhes para você mas a bicha, olha ali ó é bonito demais é bonito demais, mano não tem o que falar dessa vida vou mostrar todos os detalhezinhos para você desde o que foi feito e tenho certeza que vocês vão gostar dá uma olhada aí ó esse carro é todo feito por jeito zero zero o carro era a suspensão a ar antes a gente tirou montou a suspensão a rosca né por quê? o carro tem tudo feito para andar abaixo então na ar era fácil, né então na rosca para você ir para um evento o carro anda totalmente liso não tem empecilo nenhum de entrar no lugar então vai para os eventos dá para baixar mais ainda todo mundo fica de cara de ser, né o carro tem caixa de roda feita parte de detalhes que tem que nem os para-lama assim não tem o que fazer, cara porque o carro é baixo então ele esterce aqui foi o guia do motor pegou o capô mas olha aí ó estava com as rodas do Golf agora está com as rodas Trackfield vou mostrar aqui a parte da suspensão tem mais espaço indo para baixar lá mas o carro é lindo, não pega o brilho do carro agora eu vou abrir o capô aqui para vocês aqui para vocês verem as caixas de roda que foram feitas o carro tem iluminação em LED o carro é legalizado deixa eu mostrar a interna para vocês aqui a parte de repintura é feita a parte das portas a parte interna o cofre foi feito também então não foi feito só a pintura externa igual alguns fazem deixa eu abrir o capô aqui ela tem engate rápido as plaquetas aqui ó continuou certinho tem assoalho erguido o carro tem tudo feito com andar baixo tudo, tudo, tudo mesmo então o carro já tem as melus em pisca iluminação tudo em LED as bandejas lim tem tudo, tudo que você imaginar escape está original antes estava com escape no para-choque mas eu não gosto do barulho você não consegue usar o barulho fica na cabeça está com escape original tudo certinho o carro não tem o que falar agora olha isso aqui olha a altura do motor deixa eu mostrar de frente aqui para vocês para vocês entender o que eu estou falando olha a altura do motor ele é reto aqui ó então ele quer dar um palmo um palmo mais alto olha as caras de roda as caras de roda são feitas então o carro é tudo feito para andar baixo olha o par do capô que a gente pegou eu tive que erguer aqui não teve o que fazer mas é para andar baixo com conforto direção hidráulica vou mostrar aqui atrás para vocês aqui aqui atrás é feita a pintura também só e um cheatsom agora olha só ele deve ter não sei quantos centímetros ter erguido mas tem bastante se você comparar aqui com a roxa a roxa parece que está mais baixa mas a minha não está só que a minha é tudo original olha a altura aqui também está fixa mas aqui está original as caras de roda as filetes as caras de ar se você comparar aqui da porta mas daqui quatro quatro para cinco dedos da porta se você olhar aqui porque foi cortado aqui da porta praticamente três dedos ali porque aqui não tem mais cortado os dois dedos ali para cima então o bagulho anda bem mais liso aqui pega em tudo anda liso barulhinho original olha o meu Terce É demais aí Mananhar as luzes aqui Olha o tour de sua frente Se você olhar uma com a outra ali ó Azul tá Cara, dois dedos mais baixo Só que pra andar, cara, aqui roda liso Eu consegui entrar e sair da loja tranquilo A roxa eu não consigo fazer isso Pega em tudo, cara Sem cortes É isso aí então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida do carro, pode perguntar Tô soltando hoje o vídeo Então vai ser depois de amanhã Qualquer dúvida, pode me perguntar Vamos clarecer todas as dúvidas aqui Tchau 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 Tchau